Ok, esse vídeo é sobre 10 curiosidades da Zizi, espero que gostem. E já deixe seu joinha e se inscreva-se no canal se não é inscrito. A primeira curiosidade, algumas pessoas devem saber dessa curiosidade, mas o criador falou que nós vamos ver a Zizi novamente, mas não do que nós esperamos. Bem, eu já tenho minha preferência. Agora a segunda curiosidade, bem, vários fãs acharam que o Pony estava se declarando para a Zizi lá no capítulo 11, bem, mas na minha opinião eu acho que ele estava falando sobre o Willow e o PSP. Outra curiosidade é que como o Fox e o Soldier, as pessoas usam a skin da Zizi para trollar jogadores na partida. 4. Nós não sabemos o que aconteceu com a espada da Zizi, mas o criador avisou que nós descobriremos mais para a frente da história. 5. Zizi é um dos personagens que tem irmãos, por exemplo a Willow e o William, a Penny e o Gerogi, e ela tem a Zé e a Zizi. 6. Ela é o segundo personagem feminino que nos acompanha na história, a outra foi a Bunny, e a última a Willow, bem, até agora. 7. A única remodelação dela foi as bochechas que ela tinha no rosto. 8. A história de despedida da Zizi é a segunda mais triste, a primeira é a Bunny de novo. A segunda é a Zizi, e a outra é a Willow. Essa curiosidade muitas pessoas já sabem, mas eu não estava conseguindo achar mais nenhuma, mas bem, a Zizi foi inspirada na Zoe Zebra da Peppa Pig. Então galera, esse foi o vídeo, já deixa o like, se você gostou e se inscreva no canal, se não for inscrito, já deixe seu joinha se não tiver dado, e eu ainda não tenho um bordão, então...